Desafio quem sabe mais sobre filmes de desenho Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe Eu estou aqui hoje pra esse desafio sobre saber mais aí Ou quem é o melhor no chute, né? Por que não? Vem pra cá, Ricardo e Carol! Você sabe sobre filmes de desenho? Eu sei, eu sempre falo, quando eu falo que eu sei fazer afeira, eu sempre afeto Não, mas você sabe, mas eu sei Você só não sabe, você só sabe, eu espero A pergunta cadê? Eu assisto muito o desenho Assusto muito Gassito Gassito Você, Ricardo, nunca mais assistiu Você cresceu Não Depois você virou adulto Eu, quando eu virei grandinho, tem um tempinho de água Depois que a TV Globinho acabou e que a cara nunca mais assistiu Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação Pra se perder nenhum vídeo Se perder, eu passo a balada na Camila Loura e temos dois vídeos por dia Meio de sete e meia Sábado, amigo Um Então, entendido? Bife vai... Oi, Bife Oi Bife vai ler as perguntas ali São treze perguntas, não é isso? Isso E vai dar alternativas, né? É E a gente tem que escrever ali a alternativa que a gente acha que é, certo? Tô Ok? Ok Se você nunca assistiu esses vídeos de plaquinhas Vai aí assistir que é muito legal, tá? E vamos pra esse de agora Partiu Bife, pode soltar a primeira pergunta Vamos lá Em qual filme do Shrek ele conhece o gato de botas? Letra A, 2 Letra B, 1 Letra C, 3 Letra D, 5 Letra E, 4 Que bacana, por que que não botaram 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E? Bom, já escrevi aqui, mas é chute, confesso Confesso que é chute porque minha memória, galera, tô desando de comer peixe Pode ir? Pode C, B Filme número 3 Não, número 1 Gato de Botas é no número 1 Pode falar a resposta Errado Vamos dizer errado Letra A, 2 Mentira Eu ia botar que era errado Isso aí Por que eu disse que eu ia botar Filme número 2 Gente, como assim? Ah, ele criei assim no número 1 No número 2 ele conhece o gato É, no 2 ele... É É, ele conhece o gato Ele conhece o gato É, ele conhece o gato É, ele conhece o gato É, ele conhece o gato De fato, é isso que acontece Vamos pra próxima pergunta Gato de Pata Próximo Qual desses filmes pertence a DreamWorks? Letra A As aventuras de Ixabod e o seu sapo Letra B Os Incríveis Letra C Ampe Altas Aventuras Letra D Capitão Cueca Letra E Star Wars Chute do chute do chute Esse aqui eu vou... Eu acho que eu sei Eu vou pelo um... Um pressentimento C Eu acho que eu sei C Errado O que? Letra D Capitão Cueca Ah, dá Caramba, nem sabia disso Sério? Eu acho que o... Chega Tá ganhando Você viu que não? Não deu Não deu Próxima pergunta Eu não tenho um cérebro Quem sou eu? Letra A Megamente Letra B General Moon Monge Letra C Bob Letra D Dory Ou letra E Sonic Caraca, hein, véi Eles são... Sacana aí, véi Filantros Sei lá, eu acho que eu tô sentindo muito errado Mas não tá A Megamente O Megamente Ele tem uma... Ele tem um cérebro miradão O Megamente É... Não, veio, meu É... Porque a Dory, ela tem cérebro Ela só não tem memória O C É o Bob Aquele dos monstros Que nome? Não sei É... O Bob é dos filhos Não, tem um cara Que é um monstro gigante Que ele fica mirandão E fica uma geléia Ah, não, mas aquele lá é do... Do... Viva Viva Qual que é a resposta certa? Ricardo Ricardo É ele Ele é o Dr. Zuvania Real Bom, Ricardo Próxima Quantos filmes tem a franquia Madagascar? Letra A 3 Letra B 4 Letra C 5 Letra D 2 Letra E 6 Tá complicado, hein? É A Vai A 3 Acho que 4 Letra B 4 Eu juro que eu ia ter Eu pensei Gente, 3 é o menor E eles levam até o 6 Não é possível que... E aí eu botei o A Eu só não lembrava qual que era o 4 Ponto pro Ricardo Próximo Qual o nome do dragão do soluço No filme Como treinar o seu dragão? Letra A Bocao Letra B Melequendo Letra C Banguela Letra D Astrid E letra E Remy Essa é a C Essa eu sempre faço do Luiz 1, 2, 3 C Banguela Você lembra que eu ganhei ele de pelúcia? O Luiz falou assim Nossa, eu sou muito fã Ele é a Banguela e tudo mais Eu vou trocar o nome dele pra Cacá E aí o dragão chama Cacá, agora Que vale? Tá bom 2 a 1 a 1 Você vai com 2 pontos, não é? 3 a 3 Isso eu sempre tenho também Verdade 3 a 1 a 1 Próxima pergunta Qual foi a protagonista de A Fuga das Galinhas? A galinha A Ginger Letra B Danny Letra C Tu R Letra D Fowler E letra E Mac Chute, chute A B A Ginger Yes Essa eu sei, eu assisti o milhão de vezes Yes, 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 yes Eu já vi, mas eu não lembro não Próxima Atenção pra essa Quando foi lançado o Kung Fu Panda? Letra A 6 de março de 2007 Letra B 7 de março de 2009 Letra C 2 de novembro de 2005 Letra D 5 de janeiro de 2004 E letra E 4 de julho de 2008 Isso aí é loucura pra doideia, né? Ah, Kung Fu Panda Tô doidona Que loucura Ah, agora eu já não lembro mais as outras Data específica assim Querendo nos fazer sacanagem É o ano que você tem que ir, né? É, então Eu fui de um ano Não lembro mais as datas Fui em 2008 É Fui B Letra E 4 de julho de 2008 Oi, véi Eu tava conseguindo como Kung Fu Karate Kid Eu tava confundindo com o Karate Kid Aí eu fui lá em 2004 Porque eu pensei assim Se tem 2009, tem 2007 Eu vou entre Eu pensei Ele não é tão novo Novo pra mim não conhecer E nem muito antigo pra mim não lembrar Então 4 a 3 a 2 Muita coisa pode rolar ainda Próxima pergunta Quem foi o vilão do primeiro filme do Shrek? Letra A Lorde Farqua Letra B Fada Madrinha Letra C Encantado Letra D Dragoa E letra E O Gato de Botas Eu sei Esse eu sei muito Foi B Letra A Lorde Farqua Letra A De Tão Tão Desta Galeta Ela tranca ela Esse aqui não era Que é do dois, né? Ele manda o Shrek pegar ela Não, ele tranca ela dentro do negócio E obriga ele a casa com ela Ele manda o Shrek pegar ela E aí o Shrek tem que lutar contra ele Ele é baixinho Que só precisa saber Que só precisa saber Ele não trouxe a pergunta Qual número ficava escrito na concha do tubo? Letra A, 27. Letra B, 25. Letra C, 4. Letra D, 7. E letra E, 5. Na concha do tubo? O que é tudo? É um caracol. Caracol rapidão. Rapidão. Ah, tá. Bom, 7. D, A. Eu acho que ele é 4. Letra E, 5. Nossa. Caraca. Eu sabia muito de desenho. Está sendo chute de chute. Está, velhão. Próximo. Qual o nome do Capitão Cueca quando ele era o diretor da escola? Letra A, Sr. Arudo. Letra B, Sr. Jorge. Letra C, Sr. Crook. Letra D, Sr. Melvin. Letra C, letra E, Sr. Leôncio. Eu nem sei quem vai correr. D? É, o meu tá sendo chute, a letra E lembra. Letra C, Sr. Crook. Caraca, porque é praia. Não é possível que o povo de casa está sentando. Não, não é possível que o povo de casa está sentando. Não, não é. Não, não é. É, pergunta é bem nos desenhos que... É, pergunta é bem nos desenhos que só... Só isso, velho. Próximo. No final de contos dessa A, eles descobrem que tem uma fonte de energia muito maior. Qual é ela? Letra A, a raiva. Letra B, a alegria. Ou letra C, o nojo. Nossa, esse foi só três opções. E é fácil essa. B. 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 Você gosta de acertar. Esse é o microfone. Essa era pra acertar. Algumas eu escrevi. Teve piedade. Piedade. Vai. Essa também tá bem tranquilo, hein? Em ratatouille, o que remi, o rato, quer ser e que vês de um rato qualquer de esgoto? Vou repetir. Em ratatouille, o remi, que é o rato, quer ser, ao invés de ser um simples rato de esgoto. Letra A, ator. Letra C, cantor. Letra B, cantor. E letra C, chefe de cozinha. Essa aí... Essa é a C. Não, saca nada. Sete e cinco. Essa aí é fácil. É, que é o meu pai. Última pergunta. Ah, não é possível. Última pergunta o Ricardo ganhou, então. É, então ele já ganhou. Sete e cinco, sim. Acho que devia vir mais três. Que bosta, mas enfim. Deixa o like antes da pergunta, se inscreve no canal e ativa o sininho e notificação pra não perderia o vídeo. Se perdeu, passa a baratona com a mão do Loures e temos dois vídeos por dia. Meio dia e sete e meia. Sábado domingo. Um. Eu acho que ela devia valer dois pontos. Ganhei. A gente pelo menos... A gente pelo menos... Ela podia valer três, que aí se alguém acertar... Mas aí não é justo com ele que acertou todas as outras. Só doçou a cabeça do vídeo que a gente vai falando. Ok, galera. Mas vai, só o da última. Disney e Pixar são a mesma coisa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Falso. Disney e Pixar não são a mesma coisa. Ah, só é a dona da Disney. É da mesma dona. É da mesma dona. Disney Monsters. Gente, chancada. A gente foi Todd, né? A gente nem ganhava. O Ricardo também. Porque valeu. Justiça. Justiça. Parabéns, Ricardo! Você é o grande vencedor! Mas é o que mais é o filme de desenho que chegou aqui, você acredita, agora eu só. Eu acho que eu sou o cara que mais chutou legal. Justiça. Justiça. Bom, gente, se vocês quiserem uma parte 2 desse com filmes mais... Vamos dizer, Pops. Entendeu, Pops. Hoje em dia, né? É mais popular. É mais popular. Exatamente, mais pop. Se vocês quiserem, a gente faz, fechou? Porque a minha produção, ela... Eles foram no... Eles foram no... Não tem poder. Não tem Minion, entendeu? Eu sou no time deles. Não tem muito filme. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, comenta bastante aí. Assiste os outros. E tchau. Beijo.